Suculentas raras. Saiba tudo sobre elas, como cuidar. Pachifitum compactum. De origem mexicana, suas folhas se parecem bastante com a lapidação de um diamante, por isso ela ganha o apelido de suculenta diamante. Assim como a maioria das plantas que retém água, ela não precisa de muitas regas e a iluminação deve ser constante. Aliás, caso o ambiente esteja pouco iluminado, ela perde seu formato, que é sua principal característica. Litops. O gênero é nativo da África do Sul, e estima-se que são cerca de 300 variedades. Seu apelido, planta pedra faz-lhe usar o habitat natural, que é extremamente seco e rochoso. Rufous Echeveria. Suas folhas grandes chamam a atenção, mas é impossível não notar seus tons rosados e a textura frisada. Uma curiosidade é que a sua tonalidade vai puxando para o rosa de acordo com a exposição ao sol. Ela é encontrada no Brasil, mas é uma das suculentas raras que requerem alto investimento. Templo do Buda Krasula. De aparência peculiar, porém beleza deslumbrante, esta suculenta é ótima para paisagismo, principalmente de ambientes internos. Por conta de seu formato, seu nome é uma homenagem aos templos budistas. Durante a primavera, pequenas flores brancas aparecem e alegram qualquer ambiente. Euforbia obesa. Aqui temos outra variedade de origem sul-africana, que é conhecida como planta beisebol, por conta da sua aparência. Assim como as outras suculentas, a recomendação é regar apenas quando o substrato está seco. Para estimular as flores da planta, invista em um substrato para suculentas durante a primavera. Echeveria Compton Carousel. As variedades do gênero botânico Echeveria se caracterizam por seu formato roseta, mas esta variação, em específico, chama a atenção por suas cores. Do branco nas extremidades ao verde contrastante na parte interna, a Compton Carousel é de arrancar suspiros. Avortia truncata. São cerca de 100 espécies da avortia, mas a variedade truncata tem o seu diferencial. Isso porque a parte superior dessa espécie é reta. Aliás, seu apelido, Dente de Cavalo, é um bom sinônimo de aparência semelhante. Tefrocactus articulatus. O cacto, espinho de papel, como é chamado por aí, tem um formato clássico, ou seja, aquele longo e com pontas de onde brotam espinhos. O seu diferencial, além de ser raro, é que os espinhos são maleáveis, isto é, possuem uma textura que lembra o papel. Conoftum subglobozum. É fácil incluir esta variedade de suculentas entre as mais bonitas do mundo. Como se fosse uma espécie de almofada, a parte mais fantástica da planta é a floração. Isso porque as flores despertam de meio, rachando a superfície para florescer. Areocarpus trigonus. De origem mexicana, esta planta é raríssima, sendo sua maior procura por colecionadores de suculentas e cactos. Com extremidades pontudas, as flores desta espécie brotam entre as folhas e possuem uma cor amarela. Adrumichus maculatus. O sol é fundamental para obter a melhor versão dessa variedade, que tem origem na África do Sul. Sua coloração se assemelha muito a um rajado, sendo que os tons se destacam ainda mais em vasos de cor clara. Cotyledon orbiculata sever variegata. Na lista de espécies que um colecionador pretende ter, esta variedade de suculentas certamente ocupa as primeiras posições. Isso porque ela surpreende no desenvolvimento da sua coloração. De início, ela tende a começar em um tom de verde bem claro, mas, com a iluminação, ganha incríveis tons de rosa, azul, e até amarelo. Calanchou e tomentosa. Orelha de gato ou planta panda, esta variação não se destaca apenas pelos detalhes nas folhas que lembram simpáticas manchinhas. Isso porque sua textura é parecida com um veludo. Éfrica milk tree. Nativa da África, ela se diferencia por parecer um cacto por conta do seu corpo comprido, e os espinhos nas extremidades, mas na verdade ela é uma suculenta. De fácil cultivo, talvez você a conheça pelo nome de Euforbia trigona. Suas folhas roxas nas laterais tornam a variedade singular. Albuca spiralis. Suas folhas lembram simpáticos caracóis que caem no melhor estilo cascata. A planta ganhou o nome de bloa em África aqui no Brasil e faz sucesso no paisagismo. A suculenta espiral, como também é chamada, se desenvolve melhor em sol constante. Conoftum bilobum. Ao procurar por fotos de suculentas raras, você vai se deparar com esta pequena, que tem uma aparência idêntica a um coração. É realmente deslumbrante para qualquer um que gosta dessas plantas. Euforbia láctea cristata. Acredite se quiser, mas esta suculenta pode chegar a quase um metro de altura. Pouco comum para essas plantas, a variedade nasceu de mudanças genéticas e encanta, por conta da sua semelhança com corais. Como cuidar de suculentas raras? Independentemente da espécie de suculentas raras que você tem em casa ou procura ter. Os cuidados com as suculentas no geral, envolvem uma boa iluminação e pouca rega. O adubo para suculentas e cactos é um complemento bacana, principalmente para aquelas que florescem. Você gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal Dicas de Jardinagem. Aqui tem fornações de muitas plantas, jardins e muito mais. Não se esqueça de dar aquela força seguindo nossa página no Facebook e Instagram. Vai estar na descrição do vídeo. Um grande beijo a todos e fiquem com Deus.